Irmãos e irmãs, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o câncer da mama. Eu falo irmãos e irmãs porque o homem também pode ser afetado com esse tipo de câncer. E vocês sabem que hoje em dia com a internet você pode fazer um Google e encontrar exaustivamente toda a ciência até o último grito, a última coisa descoberta nessa área. O que o Ray gosta de fazer, esse Ray, é digerir esse material que na verdade enche volumes inteiros, livros inteiros. Na maneira mais bate-papo, na essência do problema e na essência do tratamento. Na linguagem mais simples. Como você sabe, eu na verdade fui criado naquela favelinha do Perequê, tive a oportunidade de me formar na Harvard, mas meu coração sempre teve essa simplicidade. Então vou falar bem rapidinho das causas desse câncer que eu lutei quando eu comecei a escola de medicina, que, nossa, tenho até vergonha de dizer, no princípio dos 80, 81, já estava na escola e ele já estava na medicina. Então, naquela época, o câncer da mama era uma situação, uma diagnóstica que a gente via nas mulheres de 50, 60 anos de idade. Hoje, chocantemente, nós vemos esse problema em até moços no princípio dos 20. Quais são as causas? Claro, as causas são infinitas, quase de A a Z. A genética é muito importante, sabemos que a moça cuja mãe tinha câncer da mama, a chance dela ter câncer da mama é muito maior. E até coisas esotéricas, químicas de um bairro. Por exemplo, bairros criados em cima de um antigo lixo, por exemplo, existe a chance desses cânceres. Mas vamos falar, dia a dia, as causas mais importantes. Bom, uma das causas mais importantes é o estrogênio, minhas queridas. E no homem e na mulher, estrogênio é um daqueles dilemas que Deus teve. Ele tinha que rapidamente criar dessa criancinha linda uma mulher. Então, ele teve que usar uma coisa muito forte, estrogênio. É como radiação, por exemplo. Hoje em dia, não tem quase um país que não tem país que pode viver sem radiação, tratamentos médicos, diagnóstica, até mesmo para a defesa de uma nação. Seu marido nuclear, por exemplo, aqui no Brasil. Mas a coisa que mata você mais rápido é a radiação. Olha a radiação do nosso celular, irradiando o nosso cérebro. Então, a radiação é amiga, mas um brutal inimigo ao mesmo tempo. Então, hoje, eu quero colocar uma ênfase extra no estrogênio, que é uma das grandes causas do casta-mama. Olha, as nossas queridas, 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 amadas, queridas, que acabaram com o casta-mama, você sabe e eu sei, que muitas vezes elas começaram um pouquinho mais fortes. Elas estavam acima de peso. Elas estavam acima de peso. Então, hoje, eu estou magrinhas. No meio do tratamento, eu ficaram magrinhas. Mas começaram um pouquinho mais pesadas. Eu não estou dizendo todos os cânceres, mas estou falando do número em geral, o maior número. Então, gente, hoje em dia, existe um envenenamento total da nossa sociedade que, incrivelmente, existe poucas bordas como a minha, talvez quatro ou cinco em todo o Brasil, que esclarece esse perigo. Por exemplo, carnafa de plástico tem besfinal A, estrogênio. Então, tenha certeza, ou bebe de carnafa de vidro, gente. Por exemplo, soja. Agora, tem muita política. Eu amo o Brasil, amo a agropecuária do Brasil, mas eu não vou mentir para você. Todo mundo sabe que o Ray é a criatura mais do Neste do mundo. Soja é um fitoestrogênio, gente. Eu sei que o Brasil é um dos maiores produtores. Desculpe, o Brasil foi o último a ter escabidão a bolida. Desculpe, soja, repolho, são fitoestrogênios, ok? Hoje, muita da cerveja tem estrogênio. Protetor de sol tem estrogênio. Muito melhor usar aqueles protetores de sol mais antigos, como da minha geração, que eram baseados em titano e zinco, ok? Então, tem vários produtos no nosso meio ambiente, eu quero que o senhor olhe, que tem elevados níveis de estrogênio. Mas, o mais importante, que eu quero dar uma ênfase aqui hoje, é o ganho de peso. Gente, cuidado com as sementes. Trigo, milho, eu sempre bato forte nessa área. São plantas modificadas para alguns loucos cientistas. E as sementes hoje em dia engordam as mulheres muito rapidamente. Gordura cria estrogênio. Estrogênio. Que é um dos grandes riscos de câncer da mama. Outra coisa que me preocupa muito é os resíduos químicos na nossa sociedade. O certo é para a moça virar mulher quando ela tem 18. Estamos vendo, é chocante no Brasil, o que eu vejo no Brasil. A minha filhinha começou a virar mulher 14, 15, que já é ruim. No Brasil, é rotina aqui. Eu vejo essas meninas de 10 anos, já mulherzinha. Como eu falei, estrogênio é nosso amigo, mas é o nosso pior inimigo. Então, lembre-se, queridas em casa, Menarquia, quanto mais tarde, melhor. A sua filha está preocupada, porque ainda é menininha, a classe inteirinha dela é mulher. Perfect. Perfect. Quanto menos exposta a estrogênio, melhor. Então, menarquia bem tarde. 16, 17, 18. Quanto menos o seu seio é exposta a estrogênio, melhor. Agora, você se queixa que você está tendo, está suando, está com calor, as suas áreas de infestão secas, acabou o libido, blá, 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 blá. Você está passando pela menopausa muito cedo demais. Você tem 40, 42, 45, nossa, que cedo. Perfect. Então, quanto menos exposta a estrogênio, melhor. Menarquia tarde, menopausa cedo. Perfect. Você tem quase zero chance de câncer da mama, ok? Aquela moça que começou aos pés a virar mulher e ficou mulher, ficou tendo ciclos menstruais. Até 62, essa está grande risco, porque exposta a estrogênio muito tempo. Então, você, em vez de ficar triste, que aos 42, já é de uma menopausa, fica alegre. E como tratar os sintomas? Olha o segredinho do rei. Uma planta, nossa, da antiguidade, que nós, por alguma razão, esquecemos. E toma, e todos os sintomas da menopausa, acabou. Tchau, tchau. Ok? Vamos falar um pouquinho dos tratamentos hoje em dia. Gente, a cura do primeiro estágio do câncer agora, que seria uma lesão menos que 2 centímetros, né? Nossa, gente, é mais que 90% de cura. Então, você recebeu essa semana, está super triste, eu entendo perfeitamente. Uma das minhas unhas, no meu dedo, virou preta. Nossa, a melanoma ungau, mata em 3 semanas. Acabou sendo, eu bati meu pé na luta e ficou com aquela unha escura, né? Nossa, eu sei 100% a sua preocupação. Não quero minimizar o seu sofrimento. Mas, você descobriu essa semana, com o mamograma, que você tem aquela pelotinha, né? Aquela massa, gente, menos que 2 centímetros. Que não, só localizada. Nossa, gente, a cura passa de 90%, passa de 90%. E aquela destruição do seu seio, que nós víamos nos 60, 70, 80. Nossa, hoje em dia, seu seio acaba melhor. Voltamos a esse assunto em poucos minutos, ok? Então, gente, aquele raríssimo câncer, que você vê com algumas serenidades nos Estados Unidos, onde, profilaticamente, ela tirou os dois seios, ela nem tinha o câncer. Esse tipo de câncer, gente, nossa, é raríssimo. São poucas pessoas na história do mundo que tiveram esse tipo de câncer. Então, remover os seus dois seios, porque a sua bisavó tinha o câncer da mama? Nossa, que loucura! Então, por favor, claro, começamos com o nosso médico geral, a nossa ginecóloga, e ela manda você para um cirurgião especializado em câncer da mama. Enfim, tem que escolher as pessoas certas, ok? Então, como fazemos a diagnóstica? Claro, mamograma, ultrassom ajuda, em alguns casos, mas o mamograma e a sugestão é 35 acima, e em alguns países é 40, ok? E repetir todos os anos. Dá uma olhadinha no que é com o seu seguro, ok? Mas é mais ou menos por aí. Por que não fazer o mamograma, digamos, aos 20? O seio é tão denso e é tão raro o câncer da mama nessa idade, que não vale a pena fazer radiação do seu seio quando a chance é tão baixa. E não penetra de qualquer jeito, ok, gente? Então, esses quistos que toda mulher tem, se você tem 20 anos de idade, nunca ignoramos, nunca ignoramos, nunca ignoramos, nunca ignoramos, vai para o seu doutor e faz o ultrassom, fim de história, ok? Mas começando a 35, em alguns países, 40 em outras, vamos fazer aquele mamograma todos os anos, para não perder alguma coisa, ok? Ok, nos estágios do câncer, né, que é A, B, C e D, tem várias classificações, você, aquela lesão A, que é, nossa, 90% das mulheres, é detetado quando é menos que 2 centímetros, cura muito boa. Alguns cânceres, eles são sensíveis a hormônios, até melhor, gente, ok? Então, tem várias diagnósticas, mas, em geral, é um dos cânceres mais curáveis que existem. Então, para estressar, não vamos ignorar, vamos falar um pouquinho sobre a reconstrução do seu câncer. Digamos, que já está um pouquinho mais avançado, mesmo aquele estágio, a primeira estágio. Gente, a era da mastectomia radical, olha o que eles faziam, gente, incrível. Eles tiravam o músculo, eles tiravam todo o sistema linfático, eles tiravam o seu seio. Nossa, gente, que horror! Por cima, faziam radiação, a quimioterapia, nossa, você ficava... destruíram o cortado da emoção. Hoje em dia, nós fazemos um tipo de... Então, trabalha bem com o seu cirurgião do câncer e o seu plástico. E o dia que eles tiram aquele nódulo, aquela massa, reconstrói no mesmo dia, no mesmo dia, ok? Hoje em dia é chamado breast pairing. Hoje em dia tiramos... Não tiramos o mamilo, não arrancamos o seio, não tiramos o músculo, os nervos, nada. Hoje em dia só tiramos o tumor, quase nem se vê, e, se necessário, reconstruímos na hora. É chamado breast pairing technique, ok? O que mais? Vamos falar um pouco da... Eu queria tocar no ponto, gente, que sempre me interessou. Não é porque eu tenho um lado, assim, um pouquinho espiritual. Não um pouquinho, muito espiritual. Eu queria tocar nesse lado. Olha, não é a minha que o estágio A, nem o estágio B, nem o estágio C, né? Que o estágio C, a mortalidade, infelizmente, é 60, 70%. Eu estou falando a menina no estágio D, no último estágio. O câncer, coitadinha, isso é raro hoje em dia, porque a medicina está muito boa. O câncer, que já não só tomou conta do seio dela com uma lesão enorme, mas já passou para o fígado dela, na espinha dela, já está no cérebro dela. Sabe que a mortalidade nunca é 100%? Do pior câncer que você pode imaginar, a mortalidade, eu nunca vi estágio 4, estágio D, 100% de mortalidade. Nunca vi. nos meus 20 anos, praticando a cirurgia. Nunca vi. Interessante, eu sempre senti uma atração para as pessoas, para saber como é possível, o câncer é todo o seu corpo, e Deus não chama você para casa. Eu tenho uma coisa muito, muito interessante para essas pessoas, muito. diferencial do resto do mundo. Uma fé, gente, que se podia caminhar na água. Uma fé, essa é a minha crítica da ciência moderna. Nós ignoramos o Criador do Universo. E as pessoas que eu notei, que simplesmente não morrem, refugam morrer, e morrer. A, elas têm uma espiritualidade muito acima dos outros. B, elas estão no meio ambiente, não devia dizer elas que têm alguns homens com câncer da mama, eles e elas estão no meio ambiente de pessoas positivas. O que as nossas queridas precisam, gente, se você tem uma pessoa que tem um câncer? Elas precisam de esperança, gente. As pessoas não sabem lidar com a pessoa que tem câncer. Ignoram, desviam olhar. Não! A pessoa com câncer, a coisa que ela mais precisa, é a esperança, gente. Esperança. A, essas pessoas que refugam morrer têm uma religiosidade incrível. B, essas pessoas têm amigos de verdade, família de verdade, que dão para eles todos os dias esperança. E C, isso eu notei várias vezes, gente. Eles mudaram o seu meio ambiente. Ouvir a famosa história da medicina é da moça que estava estágio 4, estágio D. Nos Estados Unidos, nós cuidamos muito bem das pessoas, que é o Estados Unidos para o Brasil. Nós temos um lugar chamado Hospice, não é hospital e não é casa. É um lugar onde com muita dignidade nós colocamos essas queridas moças que estão na verdade morrendo. Nós colocamos elas no lugar para morrer elegantemente. Ok? É o chamado Hospício. Ok? Lá, as moças, ah, num lugar muito lindo, aconchegante, com muita paz, elas morrem com dignidade. Ok? Tal moça chega lá, agora está magrela, coitadinha, mal pode caminhar e ela, claro, magrela, bem frio. E ela começou a pedir para as enfermeiras nesse hospice, nesse hospício, como se fala em inglês, por favor, me dava no sol e deixa eu tomar o solzinho. E, fazendo nada no sol, ela pegou um hábito, um hábito, ela começou a masgar a grama. O hábito ficou tão ruim que cada vez que família e amigos traziam flores para ela, ela começou a comer as pétalas das rosas. Bom, passou três meses e não morreu. Passou seis meses e não morreu. Os médicos tiveram que mandar ela para casa porque, como já falei, é aquele grupinho que refuga morrer. Enfim, a última coisa que eu vi e minha tainha estava viva. Ok? Gente, sabemos que clorofila, clorofila é um dos mais violentos anti-câncer jamais criado pela natureza. Ok? Então, amêndoas, sociedades, tribos que comem amêndoas, muito baseado na nutrição deles na amêndoa, não tem câncer. Ponto. Então, o leitril da amêndoa, até mais que a clorofila, anti-câncer. E a clorofila, é por isso, gente, que você vê na loja de hippie, eles vendem grama, grama para você comer, não é assim, não. E eu termino esse lado holístico, esse lado homeopata, com esse grande exemplo da Bíblia. Claro, as palavras que eu falo, eu aprendi a Bíblia em inglês, desculpe. quando o rei da Pérsia tomou Israel, destruiu o tempo, tomou Israel, até o profeta Daniel foi levado para a corte do rei Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, o rei da Pérsia. O rei, rei sábio, ele notou uma coisa especial no profeta Daniel. E o rapaz é muito jovem, Daniel virou profeta aos cinco anos de idade. O rei notou, o rei notou nesse rapaz que tinha alguma conexão com Deus, o Deus que ele nem conhecia. E ele estava se sentindo muito mal, o rei Nebuchadnezzar. Nós, médicos, que lemos essas passagens da Escritura, sabemos, claro, que são os sintomas de câncer. E o Nebuchadnezzar perguntou para o profeta Daniel, eu estou muito doente, o que eu devo fazer? E o molequinho dessa altura, falou, o rei, está vendo o boi lá fora comendo a grama? Eu quero que você vá lá fora, rei. E coma a grama como o boi. Em qualquer outro império do mundo, o menininho teria sido pendurado pelos testículos dele e morto. Imagina mandar o rei comer grama como o boi. Mas o rei da Pérsia, notando que esse menino tinha uma coisa especial. Foi lá fora, humildemente, e comeu a grama com o boi. Claro, nós sabemos como Deus funciona, ele foi curado. então, gente, as pessoas que eu notei nos meus 20 anos de cirurgia, que estavam além da cura da medicina moderna, existe aquele grupinho que refuga morrer. E eu notei essas três coisas. pé a esperança em mudar na sua vida para uma vida mais holística, uma vida mais natural. Ok? Então, falamos sobre as causas, falamos qual sexo é envolvido, geralmente o câncer no homem é muito pior, mata muito mais rápido, mas é raríssimo. Falamos como a doença mudou nas décadas, né? Falamos a razão que ela mudou. tocamos um pouquinho no fato que as meninas estão se expondo mais a essa doença câncer da mama porque o nosso ambiente está cheio de estrogênio. Por exemplo, de Santos para o alto mar, todos os peixes viraram fêmeas por 100 milhas só pelo esgoto da lavoura e hoje em dia controlamos o bichinho na lavoura com estrogênio. O nosso meio ambiente está cheio de estrogênio. Então, vamos cuidar. Você deu aquela goiaba para sua filha sem lavar. Aquela goiaba está cheia de estrogênio que os fazendeiros colocaram nela, ok? Vamos lavar tudo, gente, ok? Falamos da esperança da doença. Hoje é uma doença muito curável, ok? Então, não vamos negligenciar. Deixa eu mostrar bem rapidinho, gente, como fazer aquele exame do seu seio lindo, ok? Então, aqui está o seio, não esquece que o seio tem uma cauda. o seio tem uma cauda que entra na axila, ok? Então, eu quero que você divide esse seio com a pizza, ok? E as fatias com a pizza, as fatias triangulares da pizza. Então, começa a qualquer fatia, digamos a fatia aqui em cima. Eu quero que você passe o dedinho assim, da pontinha, da fatia até o fim. Daí a próxima fatia. E é só caminhar com os seus dedinhos em cima. Eu quero que você faça a pizza inteirinha, ok? E no finzinho, passa a mão na axila. Qualquer bolotinha, já mostra para o seu médico, ok? Claro, nós médicos sabemos que existem diferenças da bolotinha. Se é uma bolotinha com bolotinha de gude, não faça a diagnóstica se os seus dedos não são treinados para isso. Venha para nós, ok? Você muitas vezes lá em casa, dependendo do dia do mês, você sente uma bolinha, mas você só sente um lado da bolinha. Essa é uma massa que não é dominante. Geralmente não é câncer. Não passa esta diagnóstica. Eu só estou dizendo para você não entrar em pânico, ok? Então, quando você sente a bolinha, você sente várias vezes cada mês. se você só sente um lado como uma meia lua, não é uma massa dominante. Quando você sente uma bolinha, a bola inteirinha com a bolinha de gude, essa é mais preocupante. Essa é muito mais preocupante, ok? Não importa se você sente, mostra para a sua ginecórdula, ok? Falamos daquele grupinho que nunca morre. Nunca morre. Explicamos por que elas não morrem, ok? E vamos, gente, então, criar uma nação. O IBGE falou que em sete anos estaremos exatamente como os americanos, uma raça doente. Não. Escolhemos hoje cuidar da nossa saúde, sempre volto para a espiritualidade. Eu sou médico alopático, eu sou médico médico, mas eu sempre volto para a alegria que é escolhida, ser bom, espiritualidade, aquela dieta paleolítica, aquela dieta natural. E todos os anos vão dar uma visita ao seu médico e eu quero que você no seu chuveiro, no seu banho, que você examine o seu seio pelo menos uma vez por mês. Eu sei que homem não faz, eu faço, Mr. Happy, todos os dias para ter certeza, entendeu? Então eu quero que você faça, a medicina pede uma vez por mês, mas eu vou pedir todos os dias, ok? Então, até a próxima vez, não esqueça que eu amo vocês, eu quero um Brasil que funciona, primeiro mundo com uma população saudável. Até a próxima vez, tchau, tchau.